Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje irei falar aqui sobre o segundo maior aumento de limite já visto aqui no canal pelo Mercado Pago Cartão de Crédito Mercado Pago aprovando em massa E hoje vou mostrar aqui para vocês, antes de revelar para você no final do vídeo o maior limite O segundo maior limite já visto aqui no Youtube, aqui em nosso canal, aprovado pelo Mercado Pago no cartão, na função crédito Bom galera, mas antes de começar, já quero te pedir que você venha deixar seu like nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom galera, como falei anteriormente, nesses últimos dias aí, o Mercado Pago tem aprovado muita gente Creio que está batendo a meta de 50 mil aprovações por dia, porque tem muita gente sendo aprovado Para quem não viu, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz, entrando em contato com o Mercado Pago Para perguntar a respeito do aumento de limite, né? E eles me informaram aí, que ainda tem muita gente na fila de espera E já quero dizer para você que ainda não foi aprovada na função crédito, tá? Fique ligado aí pessoal, toda semana, tá? Entre no seu aplicativo do Mercado Pago Entre também no seu e-mail, para ver se você já recebeu essa atualização aí Com a liberação do seu limite, ok? Bom pessoal, vou começar aqui, primeiramente, pelo Claudio SG, né? Disse o seguinte, foi aprovado com 2.250, né? Um limite bom, Claudio, né? Um limite inicial bem legal aí Dá para movimentar bastante e espera aí o possível aumento de limite aí, né? O próximo comentário aqui é do Mike Salles Eu sou aprovado, 900 Quero já o aumento de limite Será que demora muito? Então, Mike, como eu falei anteriormente aqui no vídeo, né? Até o final do ano aí, o Mercado Pago não vai aumentar o limite de ninguém, né? Porque ainda tem muita gente na fila de espera Aguardando serem aprovados ou reprovados, né? Dependendo aí da situação que a equipe do Mercado Pago achar, né? O próximo comentário aqui é do Wilson Gordo O meu foi aprovado com limite de 400 Espero aumentar mais até o fim do ano Com certeza, Gordo Pode utilizar aí bastante, tá? Sempre que possível E aquele negócio que eu falo, né, pessoal? Pagar em dia, né? Pagar antes do vencimento E, se possível, até mesmo antes do fechamento, ok? Que aí você vai acumulando um histórico aí positivo, né? Para depois da análise você ter esse possível aumento aí Que com certeza vai ser bem top, viu? O próximo aqui é o Edvaldo do Carmo, né? O meu foi de 3.150 no Mercado Pago E no empréstimo aí, 1.300, né? No caso aí, o Mercado Crédito, né? Parabéns, Edvaldo Foi um limite inicial bom, né? O seu, muito bom mesmo, né? E aí é movimentar, né? Até fazer um histórico bem bacana aí de compras, né? Parceladas à vista E vai ser top o seu também, viu? Pode apostar O próximo comentário aqui é do Yamazei Meu cartão foi aprovado com 1.400 E o meu Mercado Crédito passou de 5.520 para 7.000 Parabéns, hein? Muito bom, viu? Seu Mercado Crédito aí está ótimo, garoto E é isso aí Aguardar, né? Os aumentos de limite aí Até o final do ano E o próximo aqui, galera É o Francisco Lima Foi aprovado com 1.400 Top! Realmente é um início bom, né, pessoal? Parabéns aí para todos vocês, né? Que tiveram essas aprovações E trabalhem aí para É... Montar seu histórico, né? Para na hora que começam aí Os aumentos Você já ser um dos primeiros aí A receber O próximo aqui é o Cleberson Furtado, né? Meu limite é de 1.400 Parabéns, né? Ótimo limite O próximo aqui é o Rubens Silva, né? Já vi outras pessoas sendo aprovado Em 1.950 8.000 E 3.000 E 2K Meu irmão foi aprovado Em 1.245 Parabéns aí, Rubens, né? Pelo seu irmão, tá? Limite bom, né, galera? Acima de 1.000 reais aí Tá ótimo, né? Dependendo da necessidade aí Que você tem de usar, né? Mas é um ótimo começo, né? O próximo aqui, pessoal É o Dark HS O meu foi 1.400 Será que demora para aumentar mais? Bom, Dark É como eu falei aqui anteriormente, né? Vou deixar aqui mais uma vez No card aqui o vídeo Que eu mostro aí como foi Como é que vai ser a questão Do aumento de limite, né? Nesse vídeo aqui Você vai ver todos os detalhes Né? Para estar montando esse seu histórico aí De compras, né? E aguardar o aumento de limite Bom, pessoal E para finalizar Tem aqui o comentário Do Rodrigo Apizeiro, né? Que eu falei Que foi o segundo maior Limite aqui No mercado pago Aumentado aí No cartão Na função crédito, né? Ele comentou o seguinte Foi aprovado com 9.050 reais Mas esse foi um dos maiores Mesmo Parabéns O meu mercado crédito É de 3.800, né galera? Bom, pessoal Ele falou aqui em relação Que esse é um dos maiores Foi em relação ao vídeo Que eu fiz aqui, né? De uma inscrita aqui Do nosso canal Que mandou para a gente Um print Com limite de 10.000 reais, galera Aí na função crédito, né? Para quem não viu Vou deixar aqui também No card o vídeo Para vocês verem aí O limite real dela Realmente foi muito top Viu, galera? E esse aqui, pessoal Como eu falei aqui No início do vídeo E na capa do vídeo, né? Para mim Foi o segundo maior Limite aqui Do mercado pago, né? Que eu já vi Sendo aprovado aqui Nos cartões Na função crédito, ok? Galera, lembrando que Você aí, né? Que tem um limite alto Você conhece alguém Que teve limite alto Comente aqui abaixo Que eu estarei trazendo Aqui nos próximos vídeos Então, pessoal O mercado pago está sim Aumentando limites Super altos Porém Os maiores que eu já vi aqui Foram esses dois Até agora, ok, galera? E lembrando que Assim que tiver mais novidades Sobre o mercado pago Em relação à função Do cartão de crédito Estarei trazendo aqui Para vocês Em primeira mão, tá bom? Então Deixe o like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder Nenhum conteúdo Aqui do nosso canal Tá bom? Lembrando que Toda terça e quinta A partir das 7 horas da noite Tem vídeo novo Para você Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 E aí